YouTube, tudo bem com vocês? Essa aqui é a parte 2 de me viajando aqui pra Ubatuba Pousada das Cachoeiras, eu já cheguei Mas nesse vídeo eu não vou mostrar a piscina ainda Essa é a parte 2 já Como já foi pousada das Cachoeiras E agora eu vou mostrar o quarto, tá galera? E depois eu vou mostrar a piscina Tem piscina natural, cachoeira Ali é o banheiro Beleza, aqui tem um quartinho, né? Tranquilo, legal Mas aqui tem uma lavanderia, tá galera? Olha que maneiro Eu acabei de chegar e depois eu vou mostrar mais pra vocês Como eu já falei, é Ubatuba Maranduba Fique atento que eu vou mostrar a piscina Vai ser bem legal, tá? Eu vou mostrar tudinho pra vocês Então já deixa o like, se inscreve no canal Compartilha Até o próximo vídeo E tchau!